Olá pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes e olha, fica até o finalzinho que a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. Pra galerinha que curte as pesquisas aí que anunciam Lula e seus comparsas, né, na frente das pesquisas de intenção de voto, eis que a casa está caindo e a verdade está vindo à tona. Só acredita nessa turma, gente. Quem realmente quer, ó, presta atenção na palavra, quem quer ser enganado. Gravíssimo, no Rio Grande do Norte, o Instituto de Pesquisa que aponta a vitória de Fátima e Lula funciona na sede do PT. Como é que eu tô credibilizando? Não, gente, é por isso que as pesquisas dão Lula na frente, tá explicado. Mas vamos à matéria, tem um vídeo aqui do lado. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like na descrição do vídeo, tem chave Pix Conta Bancária, seja um patrocinador do nosso canal, colabore com o nosso trabalho. Na descrição também você encontra o nome das pessoas que estão nos ajudando no mês de junho. Live política, todos os sábados às 21h. Lembrando, eu falei 9, eu falei 8, gente. Você me atrapa, mas é 9 de junho, tá? Hoje. Todos os sábados às 21h as nossas lives, e tem mais, as nossas lives, todos os comentários são lidos e respondidos. Vamos lá? Bom, se você ainda tem um fio de esperança de que os resultados apresentados pelas pesquisas eleitorais no Brasil são idôneas e representam a realidade, veja esta notícia. O Instituto de Pesquisas Sensatos, com sede no município de Itaú, no Rio... No... Onde? Itaú o quê? Itaú, acho que é isso, né? No Rio Grande do Norte tem como endereço sede o mesmo local. Olhem só, do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Vou ler de novo. Tem endereço sede o mesmo local. Olhem só, do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Tá, mas pra Trambiqueiros. A denúncia foi publicada originalmente no último dia 3 de junho no blog do FM. Um site de notícias, políticas locais sob comando do jornalista Flávio Marinho. Olha só que interessante, gente. Será que o Moraes vai fazer alguma coisa? Será que vai ter alguma ação, gente? A matéria apresenta como provas os documentos com os registros de pessoas jurídicas do partido e do Instituto na Prefeitura e na Justiça Eleitoral. Confira abaixo. E aqui, o endereço é uma casa que pertence a Antônio Leonildes, o homem na foto abraçado à governadora. Petista Fátima Bezerra. Fato que se torna ainda mais absurdo quando os registros revelam que ele é o presidente do PT. E Itaú e também o diretor responsável pelos sensatos. O cara é diretor, presidente do PT e diretor da pesquisa. Tá aqui a foto pra quem quiser ver depois aí no canal. Uma, duas, três. Pesquisa dos sensatos mostra Lula e Fátima em primeiro. Disparados. No último dia 2 de junho, o Instituto divulgou o resultado de sua mais recente pesquisa eleitoral, com intenção de votos apenas no Rio Grande do Norte. Na estimulada presidência da República, o ex-presidiário Lula teria 55,7% das intenções de votos, contra 25,8% de Jair Bolsonaro. E por que o Bolsonaro anda no Rio Grande do Norte e Lula se esconde? Na disputa do governo estadual, Fátima Bezerra, com 39,5%, estaria à frente de Fábio Dantas. Solidariedade, o segundo colocado, com 15,1%. A notícia foi repercutida também na rádio 96FM, na tal de grande audiência na região Nordeste. E os analistas políticos da emissora ficaram indignados com a cara de pau dos petistas. Um caso flagrante e gravíssimo de conflito de interesses, com evidências que levam a possível fraude, manipulação de resultados e crime eleitoral. FAC News, nas pesquisas morais, uhuuu. Vemos larar o vídeo. Vamos larar o vídeo. Agora, imitei até o pessoal lá do diário, da TV diário, lá, umas garras. Vamos larar o vídeo. Garra das patrulhas, da patrulha. Enfim, vamos ao vídeo. Aqui é assim, a gente mata, cobre e mostra as pesquisas falsas. Cadê o botão? Cadê o meu chinelo? Aperta até o chinelo aqui agora. Peraí. Ai meu Deus, vai virar aqui. Vamos lá. Segura, menino. Valume, Valume. Não pode um dono de instituto, mas você se apresenta no partido. Ele não deveria nem ser afiliado. Agora, nesse caso, pode virar notícia nacional. Mas se ele vai estar, imagina o Bolsonaro sabendo que no Rio Grande do Norte, um dirigente do PT, que tem cargo comissionado no governo do PT, mandou fazer uma pesquisa. Ele não, ele é presidente do PT, que é o presidente do PT, e já comissionado no governo do PT, e que fez uma pesquisa que bota tanto o Fáculo como o Lula dispara. Mas o interesse do partido, é o interesse do Instituto de Pesquisa na cidade. Não me surpreende se subir aqui pra amanhã virar notícia nacional. Aí, gente. Isso não é PT, querido. Acredita. É por isso que eu falo pra você. Ó, nego acredita se quiser ser enganado. Ser enganado, tá? Quem realmente preza pela verdade, né, olha para os fatos e os fatos dizem o PT mente, o PT engana, o PT enrola, o PT faz o povo de trouxa. O PT quer botar o povo no bolso. Tá aí, gente. Rio Grande do Norte. Bolsonaro ganhou até estátua lá pra aquelas bandas. É engraçado isso, né? Não fizeram nem um boteco lá com uma estátua de cachaça com o nome Lula 51 na frente. Não, nem isso tem lá. Nem a garrafa vazia tem lá pra dizer que Lula tomou tudo a cachaça. Não tem, não tem nada. Mas lá Lula tá na frente com 50 e sabe lá. Não, não, não. É por isso que eu falo, pessoal do PT, minta, porra, chicaria. Mas minta de um jeito que deve pelo menos a gente dizer, rapaz, será que é verdade? Porque não tem nem como. Lula só anda em evento fechado, trancado dentro de carro a sete portas, sete chaves. Bolsonaro anda de cavalo, anda na garupa de motobis, anda com mototáxi, anda no meio da rua, aquela bagunça toda. Quer dizer, é estranho, né? Tá aí, gente, tá aí. Agora, o que faz, o que assusta e fica a pergunta. Moraes! Olha a divulgação de informação falsa, Moraes. Peraí, cadê o Moraes agora, gente? Veja só, o Instituto de Pesquisa dentro da sede do PT. Isso não pode, isso não existe, isso é um crime. Moraes, cadê o Moraes? Alguém viu o Moraes por aí? Cadê o Moraes? Moraes, eu duvido, eu tô esperando. Gente, eu quero queimar, não é nem a língua, é o osso da língua. A língua tem osso? Não sei. Mas enfim, eu quero queimar o osso da língua. Se Moraes, por acaso, fizer alguma coisa, eu acho muito difícil. Mas se ele fizer, eu volto aqui e digo, gente, me perdoe, Moraes fez. Ó, botão valeu demais aqui embaixo, clica nele, você escolhe um valor, colabora com o canal, e o seu comentário ainda fica em destaque. Que nós vamos aqui, cadê? Eita, botão, eu aperto o botão, botão. Pronto. Vamos agora aqui, gente, para os comentários da galera. Vamos ver o que o pessoal colocou aqui, hein? Deixa eu ver... José Aparecido do Couto, esse deveria assumir o do mundo da política. Ele falou aqui no jornal, revela o próximo passo político de João Dória. Segundo aí, né? Dizem que Dória vai escandatar a Câmara Federal, mas a assessoria diz que não. Enfim, diz que Dória diz, mas a assessoria não diz, eu não entendo nada mais, não. Tá aí. Vamos para o próximo comentário. Fabinho Santos, grande Fabinho Santos, cadê você na live, meu filho? Boa, risos, ele colocou aqui. Deixa eu ver, o jornal revela o próximo passo político de João Dória. Eu acho que é o fundo do poço, ele. Tomará. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz, esse nome é que... Nemzate, que beleza. Esse nome é difícil, nome é difícil, mais difícil que o meu ainda. Ele colocou aqui, eu tenho um suspeito, sempre o tive, o futuro o revelará, e é o suspeito mais provável na cabeça de todo mundo. Mas ele não diz quem é. Tá valendo. Bolsonaro afirma suspeitar do mandante da facada e não terminou o meu ataque. Tá aí, tá certo. Vamos marcar o que, né? Bom, gente, aqui os comentários da galerinha que o povo tá comentando, a gente tá passando pra vocês. Um abraço, fiquem com Deus, não apareceu, eu marquei no coração, a gente leu teu comentário. Corre pra assistir os vídeos até o final. Fui! Eita instituto de pesquisa falar junto!